Bora lá ver essa paradinha, tá? Porque eu não joguei essa última DLC, tá? Não joguei ela ainda. Então, eu vou dar uma olhada pra ver o que ela vai nos proporcionar aqui, tá? Vale a pena dizer que eu tô usando só alguns mods aqui de qualidade de vida mesmo, tá? Os mods deixam a interface um pouco mais enxuta, alguns mods que deixam ali alguns gráficos mais bonitinhos, mas nada que mude o jogo, tá? Porque eu geralmente gosto de usar esse tipo de mod mesmo, porque senão fica muito complicado. E eu também vou ali e conversar com o Polidas, né, mano? Porque eles ainda não me passaram os mods, na verdade, né? Verdade, eu tenho que conversar com ele, mano. Esquecendo disso, né? Tem a surpresinha dos garotos lá, né, mano? Mas aí, velho, é o que eu tava te falando do negócio do trabalho mesmo, mas qualquer coisa a gente dá um jeito. Não, 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 não vem com esse papinho, não. Eu tô falando de trabalho com o Tzai e tu mete a casa. Eu vou te dar uma carteira de trabalho, cara. Eu vou te dar uma carteira de trabalho, velho, se eu desmerecer o cara, velho. Eu vou te dar uma carteira de trabalho, entendeu? Não, 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 não vem com isso. Aliás, ô Polidoro, o que que era aquele grupo lá que você botou lá pra arrumar casa, olha pra amiga sua lá, mano? Que porra é aquela? Que isso, velho? Ela tá precisando de um namorado, cara. E aí eu tava arranjando e falei, bolso de cerveja aí, velho. Aí eu falei, pô, acho que eu vou botar o Kratz também, porque ele mora longe pra caralho, ele é rico e tal, você tem dinheiro. Aí eu tava tentando arranjando e morar pra ela. Eu não entendi porque que ela me bloqueou depois, mas depois ela me desbloqueou. Não, gente, tá solteira, tá? Se quiserem eu passo o contato dela. Pô, eu passei. Tá em pipiu, tá? Sócio vital. Sócio vital. É um pouco mais pica demais. Banqueiro aqui é só o Flanella. Tá, mas aqui, o mod, preciso dele pra jogar. Vamos lá, é o seguinte, você vai fazer um bagulho pra gente. Você vai streamar pra gente aqui, pra gente ver se tá funcionando o negócio direitinho. Então, abre aí pra gente streamar, porque pela stream a gente vai ficar tendo aquele, né, aquele delezinho e tal, que é chato. Tá. Vai lá no Stellar, isso, você vai lá no Oficina. Oficina. Isso, é que você vai escrever, cara. Você vai escrever ali em cima, popó e doutrinador, cara. pó poli pó poli doutrinador. Isso aí. Isso aí. Pronto. Nossa. Não, não, vou mostrar pra vocês aqui, mano. É, e lê a descrição, e lê a descrição. A descrição foi boa. Ai, Xero, obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto. Tá. Com anos de experiência em roubar o Neymar, doutrinar nossas crianças, em filosofia de boteco, agora nosso querido popó está disponível, desempregado e pronto para auxiliá-lo em vossa jornada espacial em direção à conquista de toda a galáxia. Ou ao fundo do poço. Nunca se sabe. A gente pode se inscrever no... no... no mod aí pra gente. Meu Deus, cara. É o seguinte, eu fiquei sabendo que você já criou um império, né? Então, pode ficar tranquilo, não vai precisar criar outro. A gente vai mostrar como é que você vai fazer pra poder... pra poder utilizar aí o mod. Mano, aqui, ó. Não tem nenhum risco de, sei lá, mano, ser banido. Não, 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 não. Ter um gemido. Não, 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 relaxe, relaxe. Um bagulho que vai mandar a galera, sei lá, os caras que estão vendo isso aqui na sala, dormindo no sofá. Ó, pra você ver como é que a gente tá falando, Sérgio. Eu e o Tizar, a gente conversou antes, a gente aposta o... a moderação do Tizar, que nada de errado vai acontecer. Agora era isso, eu não falei isso, não, cara. Não tem nada disso daí, não, pô. Não tem nada disso daí, não. Antes de clicar e jogar, vai ali em... É coisa do deputado isso daí, pô. Vai lá em playtest e coloca o mod, pô, senão não vai funcionar. Ah, é verdade, verdade. Ah, infelizmente, a paradoxa é dessas coisas. Ah, tá vendo? Não responsabilizar alguém, todo mundo foge. Enquanto vai carregando aí, vou trocar uma ideia contigo, cara. Uma coisa importante, velho. Sobre conceitos da Liga Portuguesa. A gente tava assistindo aí, né, sua maravilhosa live, live não, série, de... Ah, não. Não, eu já comentei sobre aquilo com o seco. Não, você não quer que eu exponha pro pessoal, não? Não, não. Cuidado, você sabe muito. Você sabe demais. Mas é só uma diferença aí, que eu acho que quem tá vendo já deve ter pego, né? Sobre a diferença aí entre terraformar e terraplanar, né? É, existe mesmo, né? Que coisa. Toma no seu... E, cara, eu ia te falar, porque assim, o jogo, ele tá com muitas, muitas experiências novas, mas você escolheu jogar de humano, né? É, sim. Pô de bola, maneiro pra caramba. É, super macixto aí. É, porque eu nunca joguei de humano, velho, em série minha, na real. Muito bravo. Então, ó, pode começar o jogo aí, porque assim, eu vou te dar uns aspectos, porque agora, não sei se você sabe, tem aquelas coisas das construções, relacionadas a... Medita civil. Não, não precisa não. Não precisa não. Tem que editar, pô. Não precisa não, cara. Você pode colocar direto no jogo, né? Ah, tá. Então, ó, pode começar aí o jogo. Só que assim, só pra eu te falar uma coisa. É importante que você ache locais pra poder fazer escavação, tá? Pra eu te liberar... Não, mas tem essa origem aqui começa com, tipo, no sistema, tá ligado? Isso, é a origem de vingança. Não, eu tô falando de escavação arqueológica. Ah, mas é... Ah, não, mentira. Não, né? Essa aqui não, eu acho que não. E, cara, tem um monte de tipo de origem agora, tem vários tipos de plays que são muito legais que você vai curtir jogar. Sim, eu vi. Aqui, ó, eu vou até explicar um pouquinho aqui sobre a parada aqui. Temos aqui a união dos planetas livres. Inclusive, isso aqui é uma referência que pra quem pegou, pegou. Inclusive, se o rádio for no chat, ele sabe. Que é o seguinte, é um governo ditatorial, muito livre, dá pra ver, né? De ética xenófoba, militarista e materialista, tá? Até porque a lore explica bem isso. Os humanos foram invadidos ao... No passado, por forças alienígenas... Tá errado aqui, né? Porque, né, aqui a gente não confere, né, a garamatação. Por forças alienígenas que nos escravizaram e utilizaram de sua ótima adaptabilidade para levantar impérios pela galáxia. Mais um dia, um pequeno motinho aleatório na Terra, os humanos conseguiram quebrar suas correntes e agora esse grupo com sede de vingança contra todos que os exploraram na galáxia vai guiar sua jornada de construção de sua civilização. É isso, tá? E Xamã, muito obrigado aí pelos dois meses. Tamo junto, tá? Obrigado por você. Foda demais. E isso me lembrou, inclusive, um colega meu que criou uma nação muito foda, que era a Sociedade da Terra Plana. Fica a dica aí, para a próxima apresentação. Muito legal, Agustelar, você jogar com a Sociedade da Terra Plana. Sim, brabíssimo, cara. Sociedade, era assim, Sociedade Global da Terra Plana. Muito bravo. Ah, aqui a gente é tecnocrata e mestre artesão também. E a gente é desperdiçador. É tecnocrata, inclusive, que é meta, hein? É, bicho é forte. Mano, tudo que é tecnologia nos telários é bizarro. Também é, é mita. Mas essa origem, ela começa um pouco na desvantagem, então apelem um pouquinho mesmo. Já vou te falar, cara, não é pouco não, é bastante na desvantagem. É, eu tô ligado. Você começa com menos 10 de pop. Se no normal você começa com 30 de pop, você começa aí com 20. É, eu tô ligado. Pop é recurso, tá ligado? E outras vezes você começa com muito menos tecnologia e o teu sistema natal não tá todo colonizado. Ele tá muito fraco ainda. Você vai ver, você vai começar bem... É, eu já entrei e já dei uma olhada pra ver como é que eu vou começar, tá ligado? É tipo o início, só que 10 vezes mais lento. É, é, é. Ó, a gente começa como desperdiçador, fraco, econômico e inteligente. Então dá pra ver que eu foquei bastante aqui no longo prazo com tecnologia, né, velho? O negócio é tecnologia. Cara, eu não sei, mano. Você acha que é válido? Como é que tá o desempenho do jogo? Eu não sei como é que tá nas últimas DLCs aí, mano, pra falar a verdade. O teu i9 vai rodar... Então vamos botar no gigante mesmo. Mas, ó, você sabe qual que é o ruim do gigante? Vai demorar pra caralho pra terminar o jogo. É, isso é. E outra coisa, dá pra você mudar o término do jogo. Isso é muito legal. Na tua direita, no fundo. Tá lá início do meio de jogo, início do fim do jogo, início do... Sim, sim, sim. Eu tô ligado. Coloca a hora da vitória em 2400 que você já vai ter que pesquisar toda a tecnologia, tá ligado? E aí você diminuiu um pouco de... Ah, mano, mas tipo assim... É, dá pra você terminar uma play, tá ligado? Porque se você for esperar até 2500, vai ser uma... vai ser umas 8, 9 lives de estelares pra poder chegar na verdade. É, mas em tese seria isso mesmo. Ah, então dá ali. Tá, eu vou diminuir um pouquinho então. Vou botar a crise de jogo pra começar em 1350 e o fim do jogo em 2400. Porra de bola. Vai dar certo. 50 anos de crise de fim de jogo, dá pra resolver? Dá, dá. Nossa, no fim do jogo você atravessa a galáxia inteira em um ano. Ok. De resto, mano, eu vou deixar padrão e eu vou ativar o Iron Man. Então, tipo... Ó, eu já vou falar pra vocês. Eu vou tomar uma live. Entendeu? Eu já vou falar pra vocês. É meia live. Meia live. É, tipo assim... Se deu zique e morreu, morreu. Entendeu? Foda-se. É isso aí. Na próxima, na 80 de novo, entendeu? É isso aí. Inclusive, cara, você tem uma opção muito interessante, cara. Dá pra você chegar ali, ó, na força da crise, tá 1.25. Você podia colocar, por exemplo, em vezes 25. Ah... Eu não acabei de falar que eu tive um Iron Man. Eu não venho com essas ideias, pelo amor de Deus. Ô, Jarô. Beleza, bonitão aí, aberto, certinho. Clique em iniciar. Não, lê aí primeiro pra gente, né? Pra gente ouvir. É, vamos lá, né? O que você consegue fazer. Vai lá, tá? Inclusive, Star Wars, obrigado pelos cinco meses aí, tá? Mano, tamo junto. Até a noite. Aí, ó. Deus Planetas Livres, nós tínhamos um acordo. Quando os visitantes das estrelas se revelaram, nos ofereceram um contrato justo de desenvolvimento tecnológico a ser pago a prazo. No período de uma geração, nossos planetas se transformam em uma civilização avançada. Mas aí nós lemos o que estava escrito nas letras miúdas. Para pagar nossa dívida, eles insistiam que trabalhássemos para eles por um período indeterminado. Quando nossos líderes protestaram, os forasteiros se tornaram violentos. Nós resistimos. Nós vencemos, embora por pouco, e apenas depois de sofrer muitas baixas, agora nossos cientistas conseguiram finalmente descobrir, após fazerem engenharia reversa das naves que destruímos, os segredos da viagem MRQL. A galáxia é muito vasta, mas mais cedo ou mais tarde vamos reencontrar nossos benfeitores. na verdade, nós até queremos que isso aconteça. Não sei se é, né? Não sei se é bom, mas não sei. Agora, você vai fazer o seguinte, fecha ali o... O VOTAL? O VOTAL. Agora, tu vai ali, desliga o tutorial, porque você já é sabedoria. É, não, não vou usar. E agora, tu vai ali à esquerda, tá vendo onde tem a bandeira do teu império? Lá na esquerda, superior. Sim, aqui. Então, agora você vai lá em Conselheiro. Ah! Clica ali em Doutrinador. É, hoje que você perde muito feio pros bichos com cara de cobra. Era isso, então. Mano, quantos minutos de áudio você gravou, véi? Cara, foram 85 áudios. Tá aí, tá entregue. Boa sorte, bom jogo. Estarei aqui observando. Eu quero ver a alegria da garotada, viu? Ó, beijo no coração. Agradeço ao Tizak que fez a programação, viu? Que eu não entendo porra nenhuma, eu sou garoto de programa, mas eu não entendo nada de programação. Opa, aí é foda. É, vai, vai, vai. Se o céu é um garoto de programa, eu não entendo nada de programação. Vou te recomendar um curso bom, mano. Explanação Doutor Waka. Ih, Ravão, mas quando você tava falando, eu até pensei, velho. Caralho, vou pegar esse negócio. Porque primeiro, o Waka já é foda pra caralho. E segundo, ai, real, dá pra aumentar um pouco o áudio do conselheiro, inclusive, cara. Depois você aumenta. É, tá baixinho. É, tá meio baixo. É porque eu diminui o volume do som todo, tá ligado? Mas eu vou aumentar o conselheiro. Aumento só do conselheiro lá que show de bola. Pronto. Tamanho de conselheiro, hum, grandão. Pô, velho, o Waka é pica, velho. Eu vou fazer esse curso dele aí, cara. Eu vou pagar esse bagulho porque compensa pra caramba porque o cara, além de inteligente, ele é muito inteligente, velho. Ele é inteligente acima dos inteligentes, né, mano? Exatamente. Outra coisa. Não tem como você não deixar de confiar no cara. O cara é calvo. O cara é puro. Não vai deixar de confiar no cara. O cara é puro. Tá na Bíblia. O cara é puro. Exatamente. Outra coisa que tá na Bíblia é que se você começar a zoar um calvo, você vai ser devorado pro urso, né? Verdade. Não, não. É verdade. Então, gente, agora eu quero ficar assistindo a live pra poder escutar o Kratos e ver qual vai ser a cara dele e a reação dele, beleza? Nossa, velho. Eu quero até ver os áudios que tem aqui, mano. Cara, você precisa ver os áudios de guerra. O tisar tá de prova. Ficou uma delícia. Doce. Valeu. Bom gameplay. Estou aqui assistindo. Falou o live, velho, mano. Tamo junto, velho. Ai, mano. Cara, eu pensei que ele ia fazer tipo um áudio de memes, tá ligado? Com o conselheiro, um negócio assim. Mas não, ele gravou. Ele literalmente gravou os áudios, velho. Passa o link. Ou, se vocês quiserem passar o link aí, mano, pode fixar aí também, tá? No chat aí pra galerinha que tiver interesse aí de jogar com o Doutrinato. Seguinte, tá? Vamos começar aqui. Então, cara, tem muito tempo que eu não jogo Estelares, tá? Pra falar a verdade. Sei lá, mano. Desde a última saga que eu fiz aí no canal. Acho que tem mais de ano, com certeza. O jogo, como sempre, muda pra caralho. Ele já tá totalmente diferente, mano. Essa parte aqui tá totalmente diferente. As bases continuam mais ou menos a mesma, né? Mas eu sei que o combate em terra tá diferente. Enfim, tá um monte de coisa diferente. Eu tô jogando na dificuldade padrão, né? Então, eu imagino que eu vou conseguir trancar de boa, mas tá no Iron Man. Então, tipo, se der merda, deu merda. É isso aí, né? Foda-se. Mas, a gente já tá no início mais desafiador que esse início, inclusive, como a gente pode observar aqui, a gente já começa meio capenga, né? Enquanto, geralmente, a gente começa ali com 30 de pop e a gente já começa com 18, né? Já começa bem mais capengão. Então, a gente já vai ter que dar um jeito aqui de correr atrás do atraso, né? Mas, vamos lá. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui. Como eu já vou começar aqui... Deixa eu dar uma olhada, inclusive, onde que eu tô, né? Bem, pelo menos eu tô na beirada do mapa, mano. Isso já é um bom sinal, né? E como o meu cara também é focado bastante em... Numa ética xenofóbica, né? Militarista. Materialista vai me ajudar bastante a compensar a população que não vai crescer muito por imigração, até porque eu sou xenófobo, né? Por meio do robô. Então, provavelmente, a gente vai seguir a ascensão dos robôs lá, mano. Como é que chama lá, mano? A ascensão dos robôs, velho? Dá pra seguir a biológica também, né? Mas eu acho que a dos robôs aqui pra mim vai ser muito mais mão na roda pra falar bem a verdade, tá? Mas, enfim. É, ascensão robótica, mano. Totalmente. Vai virar uma máquina? Pois é, não sei, entendeu? A tendência tá pra esse lado, entendeu? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Cara, inclusive, na parte tecnológica, a gente começa a ser um monte de coisa, ó. Não tem nem laboratório de pesquisa, que é, tipo, estrutura básica, tá ligado? Aí, governo planetário a gente não tem, velho. É, bagulho básico. Então eu vou ter que investir muito em pesquisa pra gente correr atrás do prejuízo mesmo, porque a gente já começa a desvantagem, né, mano? É sintética? Cibernética ou sintética? Ah, tecnocracia sintética. Eu acho que vai arrumar pra esse lado aí mesmo. Mas vamos ver. Tem a de ciborgue também, né? É, eu ainda vou... Eu vou decidir, tá ligado? Pela gameplay, a gente vai decidir nisso daí. Tá, de início, eu vou precisar de muito minério. E, além disso, obviamente a gente tem que fazer naves de ciência, né? Vou fazer outra aqui pra nós. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto é que tá o precinho da... dos minérios? É. Tá num preço legal, 1.30. Perfeito. Cadê a nave que eu tenho aqui, mano? Não tem nave de construção, não? Caralho, eu não comecei com nave de construção. Nossa, velho, esse início não começa nem com nave de construção, mano. Porra, que penura desgraçada, velho. Tá, então eu vou ter que fazer a primeira nave de construção. Caralho. Fazer a ascensão de ciborgue? Cara, eu acho que eu nunca fiz a de ciborgue. Acho que eu fiz a sintética mesmo. A que você, tipo, vira literalmente o robô. Ciborgue eu imagino que seja, né, a substituição das partes humanas e biológicas por robótica, né? Tipo um cyberpunk mesmo. A safe. Vocês não saíram do planeta. É, eu tô ligado. A história aqui é que a gente realmente ainda não saiu do planeta e essa nave destruída aqui em cima da Terra é a nave dos caras que escravizou nós, tá ligado? Eu imagino que vai ter um monte de missão ali falando delas logo mais também. Cara, a bolinha do meu mouse tá meio... Tá meio travando, mano. Vou ter que abrir ele pra limpar. Nosso primeiro contato com formas de vida alienígenas nos deixaram cautelosos. A vida no espaço e ao explorarmos a galáxia com certeza vamos encontrar seres alienígenas outra vez. Mas a maneira como vamos usar, como vamos saudá-los ainda está sendo discutida. A resposta é unânime. A melhor forma de evitar uma segunda invasão é dominar os outros antes que eles possam nos prejudicar. Já dá pra ver a mentalidade. Nunca mais vamos ceder à vontade dos Xenos. É sábio a cautela. Eu não vou falar que eu preciso afastar todos a qualquer custo aqui porque eu sou meio fraco, tá ligado? Então vai saber o que está do meu lado. Depois aparece um purificador fanático que já vai querer me eliminar de todo jeito. Aí se eu faço isso aqui eu já morro logo no primeiro ano. Recupera a nave de guerra. A batalha contra os invasores alienígenas deixou nosso sistema natal cheio de destroços. naves de guerra destruídas e promessas quebradas. Mano, isso aqui vai ser bem legal porque é tudo diferente essa origem aqui e a cadeia de eventos aqui que eu acho que vai ser bem interessante explorar. A grande quantidade de detritos na área dificultou o desenvolvimento de satélites e o lançamento de naves espaciais em terra. No projeto de limpeza proposto naves de construção especialmente projetadas utilizarão redes para limpar o espaço na órbita próxima permitindo que aproximemos da nave de guerra da IEM e que ainda paira sobre a capital. Ih, rapaz. Aí lascou... Lascou... Completou a construção. Ih, grandes bostos. Ah, mano. Eu não vou conseguir tancar esse jogo assim, não, mano. Caralho, velho. Eu custo sair da calma para parar de ouvir o Polidor falando na minha cabeça, mano. Ah, meu Deus do céu, mano. Aumentar a voz não dá, galera. Já tá bem... Bem alta, na verdade. Vou tentar só aumentar um pouquinho o Master. Eu reduzo um pouquinho os outros. Vai sonhar com ele agora. Tá, a gente já tá tirando os destroços aqui, né? Inclusive, eu já tô quase podendo fazer uma nave de ciência. Tem que fazer rápido isso. E eu ainda não tenho... É, eu ainda não tenho minério para fazer nada. Não, mentira. Eu tenho sim. Posso fazer... O distrito de mineração. Cara, para início de conversa eu acho que isso aqui vai ser extremamente interessante para mim, velho. A comida não tá negativa. A gente tem 74. Eu vou fazer isso para cá. Foca em casco e em foguete. Tu vai ter uma desvantagem de poder, mas mesmo assim vai tancar o dobro ou o triplo do seu poder no começo. Então a gente vai focar em melhorar o casco das naves e focar em arma de foguete nas corvetas. Faz o alibando de animais. Boa noite, Aikratos. A série The Big Ambition está show. Valeu, Pedrão. Valeu para os três. Faz o L. Ei, Tony. Bem-vindo. Tá, o que aconteceu? Caralho, eu só cliquei, mano. Ah, tá. Nada demais. Pensei que o evento tinha rolado ali. Inclusive, deixa eu ver quantos destroços a gente pode eliminar aqui, mano. Na terra. Aliás, ainda tem decisão. Onde que fica, velho? Eles mudaram as posições dos bagulhos, mano. Aqui, ó. Eles mudaram toda essa interface. Aglomerado de rio. Pérola, favelas espalhadas, lixo grande pacífico, terra radioativa e um monte de destroços de nave. Caralho. Tá. Bem, vamos lá. Primeira tradição. Cara, eu acho que a melhor tradição que tem de início é a expansão, velho. Ainda mais no meu caso, que não vai ser uma nação que, tipo, vai ficar na dela, né? Vai ser uma nação expansionista mesmo. E ainda por cima, Xeno, né? Acho que vai ser melhor. Faz as naves com Yad Kate Beck. É, vamos ver, né, galera? Porque, tipo, eu não tenho nem tecnologia básica de nave ainda. Eu vou, de início, eu vou fazer com que tem. Depois eu vou ir melhorando. pesquisa, descoberta? Pode ser uma boa também. A perda é uma excelente. Geralmente eu... Depende da situação, mas eu costumo pegar a expansão descoberta. Eu já vou deixar recomendado. Mas no meu caso, pode ser descoberta mais interessante. É muito mais recomendável transformar essa nave em uma naucapitania. Como você é militarista, vale muito mais a pena. Você também poderia transformá-lo em um habitat, mas eu recomendo a capitania. Tá, eu não faço nem ideia do que você está falando. Tipo, disso é coisa mais pra frente. Sei lá, deve ser as possibilidades de transformar essa nave em alguma coisa, eu nem sei. Não cheguei nessa parte ainda, né? Tá. Vé, vou fazer... Galera, ó, seguinte, mano. Estelarism tem história, tá? Então não me dê spoiler da linha de origem, porque, tipo, é uma história. Estelarism tem uma campanha, entendeu? As quests, elas têm uma sequência de eventos que vão acontecendo e tem decisões que você vai escolhendo e cada uma leva numa coisa. Então, tipo, dicas são interessantes. Mas não precisa de falar como se eu soubesse tudo, tá ligado? Eu não sei. Isso aqui é tudo novo pra mim. Pelo menos essa é a origem. Cara, descoberta mesmo. Eu vou na dica de vocês, mano. Acho que vai ser boa. A velocidade de imediato tem esse mapear estrelas que aumenta a velocidade de verificação das naves de ciência que é bom. Velocidade de pesquisa de anomalia mais 20 que também é muito bom. E depois aumenta um buff permanente de mais 10% de pesquisa. Ainda tem federação do tipo de cooperação pesquisa e regalo de ascensão, né? Como sempre. Ok. Ok. Ah, nice. Cara, eu acho que eu vou pegar mais um distante do minuto. Liberar as favelas pra ganhar um de pop. Ah, é caceta. Ah, tem como? Nem sabia que tinha existido essa possibilidade. Isso é uma dica interessante. Um de pop é criado. Caralho, verdade. Calma aí. Mas eu não tenho dinheiro, mano. Aliás, primeiro botar a nave científica. Eu não vou vender liga pra fazer dinheiro, mano. Eu não tenho dinheiro, mano. Mas tá pobre, mano. A penúria tá tensa. Eu vou fazer mais uma nave de pesquisa de ciência, inclusive. Morando de aluguel. Aí, João, obrigado pelo sumo aqui. Você acabou de completar o bagulho que você tava fazendo agora, hein? Alguma coisa tem que funcionar nesse país, né? Mano, me lembre de nunca ter um polidoro como assessor, mano. Na moral, velho. Não tem como levar as coisas a sério, mano. Céu limpo. A operação de limpeza foi concluída. Com o céu livre de destroços, nossas naves científicas agora podem se aproximar da nave de guerra e explorá-la com segurança. Beleza. Chegando agora. Boa play, mano. Valeu, Evine. Valeu pelos dois meses, cara. É, agora a gente tem literalmente um centro de escavação na terra, né? Só que eu vou precisar de ter uma nave de ciência aqui, né? Vamos ver o que eu consigo pegar aqui pra nós. Estudos arqueológicos? Pô, esse aqui é perfeito pra mim, não? Não. A velocidade de escavação arqueológica é esse aqui. Mano, isso aqui foi, tipo, feito pra essa ocasião. Aliás. Escavar sítio. Exatamente. Aliás, compensa eu escavar esse aqui logo de cara? Acho que compensa pra gente já desembolar esse esquema, né? Acho que a grande vantagem nossa aqui de origem vai estar nesse evento aí, mano. Nesse bagulhinho. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui agora, mano. Porque eu ainda vou focar nos minérios, velho. Acho que eu tô precisando de grana, mas agora a grana já tá entrando um pouquinho mais de boa. Cuidado com as situações de falta de recurso. Tá vendo essa nave gigante na órbita do teu planeta? É dela que eu tô falando. Eu entendi, eu entendi. Você pode tornar-lhe uma nau capitania ou um habitat científico. No seu caso, eu recomendo a nave capital. Entendeu? Eu entendi. Eu entendi. Mas, tipo, não chegou nesse ponto ainda. Pacto Smokey. Completou a construção. Eee, grande resposta. Mano do céu, velho. Eu quero ver quanto tempo eu vou conseguir tancar esse bolidor falando no meu ouvido, cara. Meu Deus. Cara, velocidade de pesquisa. Sempre. Sempre. Naquela pesquisa ali de física. Velocidade de pesquisa. Rejeite a modernidade. Pacto Smokey. Tá, velho. O que que eu pego aqui agora, mano? Ó, comida é bom, mas crescimento de pó pra mim eu acho que vai ser mais interessante porque comida tá positiva, gente. Ó. Ah, é. A outra... A outra nave de ciência ficou pronta. Esse daqui eu vou usar pra explorar, mano. Velocidade de pesquisa e anomalia. Não pode ser. E eu já vou pegar o edito de mapear estrelas. Quanto tempo que ele dura, mano? Podem ser ativados. Ativados. Gastar recursos com unidade. É 13 de unidade pra fazer mais 25% de ínfilos da dispeção e descoberta de anomalia. Vale a pena no meu caso, viu, mano? Tá, vamos lá. Ah, aqui a gente já tem alguns planetas habitáveis em Alpha Centauri, né? Porque a gente começou no sistema Sol. Vamos vir pra cá. Deixa no automático. No caso, mano, no início eu não gosto de deixar no automático, não porque eu gosto de... de pegar alguns pontos mais chaves, tá ligado? Tipo, ó, dá pra ver aqui, ó, que os pontos de gargalo tá aqui, aqui e aqui. Aí eu gosto de pelo menos explorar isso daí. Aí depois a gente bota no automático. Ele gosta. É, mas depois enche o saco. Aí depois eu deixo tudo no automático. Aliás, a gente começa com ele no automático já? Já pode colocar ele no automático? Acho que nem pode. Ah, não, pode sim. E essa nave parada aqui? Que isso aqui? Ah, tá. Vou deixar a construção automática também. Aí esse aqui já pode ficar na construção automática que vai ser mais eficiente pra nós. Precisa de pesquisa pra pesquisar automático? Não? Pois é, eu lembrava disso também, mas pelo jeito, não. Antigamente precisava, não precisava? Pra inspecionar automaticamente, precisava dar uma pesquisa lá, cara aí. Faz certeza, mano. Agora a gente já pode liberar a favelona lá, mano. É, antigamente precisava mesmo. Característica adquirida, relatos tanto preocupantes em relação à saúde deteriorante do governador Voodfem. A aparência batida dele fez com que pareça envelheceu quase 20 anos. O fardo do dever pode ser pesado. É, o cara é viciado, mano. Ai, caralho. Ansioso e viciado, mano. É a cara da juventude. Puta merda. Acharam uma anomalia. E não é nem essa sua cara feia aí, ó. Botar o nome dele de deputado. Sensores de nave estão pegando um padrão inexplicável de interferência no sistema Alpha Centauri. O pior é que dá pra gente fazer isso mesmo sem muitos problemas. Deixa eu ver. 78 dias só? Pode fazer, mano. Dá de bem simples. Inclusive, deixa eu fazer mais umas naves de ciência aqui, mano. Cara, quantas naves de ciência vocês acham que eu posso fazer no início, mano? Eu costumo fazer, sei lá, mano. Mas quatro, tá ligado? Pelo menos. Duas? Só? Só duas? Um pouco, mano. Eu uso três. Pois é, eu tô pensando em três, mano. Esse daqui eu vou mandar pra cá. Depois nós bota ele no automático. Opa! A tripulação do ISS tá, 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 tá. Teve ser isolado o sinal embutido dentro do padrão de interferência em comum, blá, 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 blá. Tá, isso daqui basicamente é anomalia, né? Não tem muito interesse. Essas anomalias são bem genéricas. Nossos assessores não conseguem detectar sinais de vida dentro da nave de guerra à deriva. Mas, caralho, eles ainda estão pensando que tem a linha nígina lá dentro? Mas os motores e as máquinas estão operando dentro dos corredores vazios. Há bons motivos para acreditar que a nave ainda está funcionando. E tentar invadir-la certamente acionará os sistemas de segurança. Devemos proceder com cuidado. Tá, né? Vamos continuar. Pelo menos dificuldade é fácil. Pelo menos dificuldade é fácil. Pelo menos dificuldade Pelo menos dificuldade Ai, cara... Cara, eu vou pegar a estação de mineração, tá? Mas deve senta. Depois eu pego ali aí pra gente liberar casca mais forte. A gente nem encontrou alien ainda, né, mano? Ó, a gente encontrou mais uma, velho. Nossa, esse lugarzinho que tá abençoado por Deus mesmo. Cara, eu não sei, mano. Tipo assim, todas as vezes esse início com o sistema só é desse jeito porque eu não costumo jogar com o sistema só e humano, tá ligado? É uma das pouquíssimas mesmo que eu estou fazendo isso. Porque a Alpha Centauri já começou bem OP aqui do lado, né? Muda muito? Pode, cara. Você clicar no alto com o contra ativado quando ele termina as horas a denselinha tendo automático? Ah, não sabia não. Com o contra ou não? Com o shift, tá? Aí, ó. Aí sim. Aí, clica aqui, ó. Safe. Não sabia que dá pra deixar aquele comando automatizado também, não. Quantos por cento tem de você jogar o Arteus? Não sei, mano. Muitos por cento porque o jogo parece muito legal. Ah, não lembra? Ele tem que traduzir em português? E não é nem essa e não é nem essa sua cara feia aí, ó. Não, polidouro. Oh, eu estou vendo que eu vou te banir, velho. Exploradinho BR. Exploradinho BR. Ó, o cara passou de nível, mano. Nice, na hora. Exploradinho BR. Exploradinho BR. Cadê a minha nave de construção aqui, mano? Calma aí. Ação de minha nação. Pode crer. Desde que nós humanos começamos a procurar novos mundos entre as estrelas próximas, Centauri e B têm sido um sonho ingênuo. Um lugar para o qual olhávamos com otimismo. Novo lar. Infelizmente, nossos telescópios evoluíram e percebemos que o planeta provavelmente era um inferno congelado gravitacionalmente travado. Uma teoria que confirmamos hoje. Contudo, aí tem esperança. Esse mundo possui os elementos básicos de um planeta habitável. Só precisa de um empurrãozinho. É a terraformação, né? É, ok. Pois é, a gente desembola isso daí, mas acho que vai demorar pra caralho a gente fazer isso. Nós vamos descobrir contato com alienígenas misteriosos no sistema Peldenus. Por enquanto, demos nomes a eles de Maneicieta. Mano, eu nunca entendo esses nomes que eles botam, mano, nesses nomes código aí, véi. É bizarro. Até conseguimos descobrir mais sobre eles. Se eles possuem idioma, devemos decifá-lo que possamos avaliar o quanto antes, tá? Meneicieta. Vou gostar de inspeção esse aqui vai ser bom pra mim. Tá, onde que foi esses caras? Deixa eu botar um emissário aqui. Onde que foi esse contato? Foi aqui, né? Dá pra ver eles, não? Dá, não. Completou a construção. Ê, grandes bosta. Mano, quando começar a surgir 30 construções e esse cara começar a falar 50 vezes essa frase na minha cabeça, na moral, véi. eu vou te prender, vou levar. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou precisar de um distrito industrial agora. Agora a gente tem bastante minério pra fazer de boa, senão vai começar a faltar, aí vai dar merda. Tem que melhorar a administração planetária, mas não rola por enquanto. Como é que tá o meu crescimento de população aqui? Deixa eu ver. Aliás, cadê o menu de população? Porque eles mudaram isso também. Onde que eu vejo o crescimento populacional aqui, carai? Não é aqui, que é o setor. Onde que tá o crescimento populacional? Não, eu sei que a escala da Wii tá grande, mas é pra ser assim mesmo, porque a galera que tá vendo pelo celular fica mais fácil. Tá ligado? Se não tiver tankando, pode tirar? Não, caralho. Deixa, por enquanto tá de boa. Só tô falando depois que a gente tiver 50 mil planetas, tá ligado? Mostra embaixo. Ah, nossa, tá muito grande mesmo, cara, calma aí. Algumas vezes, algumas vezes. dá pra ver aqui, mas eu teria que reiniciar o jogo. Mas tá bom. Tá. Quanto que tá crescendo aqui? 2.74 por mês. Tá bom. O fato de eu ser xeno também ajuda, né? Isso aí me dá um certo impulso no início do jogo. Eu vou mandar esse cara pra cá. inclusive, vou fazer mais uma nato científico pra fechar 3. Na verdade, eu tenho 3, né? Uma tá escavando. Deixa quieto. Acho que já tá bom. Cara, fazer corveta agora, talvez? Deixa eu ver como é que é. O que a gente tem aqui pra fazer corveta? Ah, eles mudaram esse esquema. Caralho, eles mudaram mesmo. Tá. Aonde que tá? A gente se gerar o projeto automaticamente? Não, aprimoramento automático. O aprimoramento pode deixar. Nome! Nome para a nossa corveta. Que feio. É a corveta... Mano, essa corveta é de... Qual o design? Sei lá, parece uma caixa de sapato. Mano, essa corveta parece muito com as naves do anime que eu falei pra vocês que é referência ao nome União dos Planetas Livres. Quem sabe, sabe. Parece uma caixa de sapato. Cadê? Projetor de naves. Corvette PRD? Bigorna! Bigorna! Boa! Nossa, parece uma bigorna. Bigorna. Classe bigorna corveta. Muito bom. Caralho, pior que parece uma bigorna mesmo, velho. Igualzinho, velho. Tá. Impulsão de reator. Pode colocar, né? Aliás, compensa. Vai me dar mais energia e aumenta a velocidade. É vazão, aumenta 1.2. É, compensa com certeza. Aumenta o dano de 0.2 também. Tá. Ó, se o foco é manter míssel, tá ligado? o escudo confia? Hum, confio não. Confio mesmo. Cara, fazer o quê? Dois mísseis e uma... e um driver de massa? E depois, esse míssel é uma merda, né? A gente vai melhorar um... A gente pega uns míssel melhores, mas todos são merda aqui, né? Não tem muita opção. Full armadura? Tô falando sério? Cara. Eu acho que full armadura, mano, vai dar bom assim. O jogo mudou pra caralho de novo, né? Falando. Sempre muda, mano. Mudou pra caralho de novo. Cara, eu vou na ideia dos seis então, mano. Vou botar full armadura, só. 300 de armadura, mano. O foco da armadura é que tira um pouco da autonomia do bicho, tá ligado? Porque o escudo, você consegue fazer pequenos enfrentamentos ali e ele recupera, né? Aqui não. Tá, eu não sei, mano. Talvez um laser, então? No lugar do... Deixa um escudo. Cara, eu vou colocar duas armaduras e um escudo, então. Poderia botar full armadura, mas eu vou deixar desse jeito. quer um help? Não é, polidas. Cheguei. Cheguei, cheguei. Pode dar. Seu entendedor. se necessário, se o airport gostaria de comprar você, como se o airport ou se o airport? Mano, eu prefiro se o airport. Precisa de conhecer tão bem o se o airport, mas se o airport é um jogaço, meu. Se o airport? Se o airport. Cara, eu tenho muita dificuldade de falar airport, airport, airport. airport. Não, porra, não é difícil, espera. airport, ah, foda-se. Cara, seguinte, é, foda-se, ah, a pote é minha pica. É, seguinte, embora seja um jogo, não foda. Então, cara, a bigorninha, ó, a corveta, hoje em dia, do jogo, no início do jogo, é meio irônico, no início do jogo, a corveta é meio, a única coisa que você tem, tá ligado? Com certeza. sai meio bosta. É, por exemplo, esse que o pessoal tá falando de, de míssil, míssil é muito bom, mas corveta, corveta com míssil é bem, mequetrefe, o que vai funcionar muito com o míssil. na verdade, enxame de corveta com míssil, pelo menos, sempre foi muito bom, né? Não é mais tanto, por quê? Porque o míssil, agora, a grande vantagem dele, é o long range dele. Cara, olha só, o míssil é uma classe S, então você precisa de ter uma, uma, em tese, então você precisaria de ter pelo menos um destroyer na frente, pra valer a pena você fazer isso. Na real, o melhor tipo de nave que eu tenho visto até hoje são destroyers e cruzadores, principalmente cruzadores, cheios de, de míssil. Por quê? Porque eles têm aquela capacidade de colocar na, na IA deles, né, de combate, a parada de artilharia, que significa que ele vai tentar manter sempre a maior distância do inimigo. E como o míssil, ele é disparado longe pra cacete, cara, é uma classe S, que é disparado com 100 de metro. Coloca ali o mouse em cima que você vai ver. com 100 de distância, tá ligado? Sim, a 0 a 100. Isso, por conta dessa distância, e o que eles fazem? Eles jogam os mísseis e correm, como se fosse cavalaria mongol, tá ligado? Taca a mísseis e vaza, antes dos caras conseguirem ter range pra poder acertar. Então, o que eu considero ele como corveta agora? Você colocar com laser e com driver de massa mesmo, até você liberar o bendito do negócio que eu esqueci, que é uma figura de uma, de um, acho que é disruptor, é uma figura de um, dessa arma, tá ligado? Atirando numa, num navio, esse navio tá meio que se deformando, tá ligado? É muito louco essa figurinha. Disruptor, porque o disruptor, ele passa tanto por, por armadura, quanto por, Ele pega, dá dano real no casco. É, ele tá dando direto no casco, dando real no casco. Isso funciona bem pra caralho. Aí depois, você pode fazer spam de corveta, até aí, velho, já tive frota de corveta chegando a 50, 500k de força, é monstruoso. Caralho. Então, no início, não precisa preocupar muito não, assim, desbloquear as coisas pra deixar mais veloz os caralhos. Mas assim que você desbloquear, os destroyers, cara, você já lota de, de foguetes, bagulho e, velocidade. A galera tá falando que o míssil tá melhor, que o míssil é melhor, e tá falando que a armadura também tá OP pra caralho. Tipo assim, a armadura, na real, pra corveta, pelo menos, eu sempre achei meio, tá ligado? Tanto faz, porque, mano, a corveta, eu não aguento porra nenhuma, tá ligado? Mas eu tô vendo aqui que o, sei lá, né, talvez hoje em dia ela tá melhor, não sei. O que é o grande segredo da corveta? É invasão dela. Qual que é a valoria pro Ivar? Ela passa, literalmente, das paradas. Agora tua corveta tá com 60... Ó, foi mal, aí tem um cara falando. Não, 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 não dá ouvido pra esse cara, né? Ele quer que você repede a palavra proibida. Toma do seu rabo, não brigar pelos três. Cara, é a evasão dela ali que vai ser o grande segredo dela. E tudo que você pegar de tecnologia que melhora a evasão, tu bota nos teus corvetas, saca? Porque ela sempre vai desviar, mais de ataque e tudo mais, é como se ela fosse uma grande desviada. Ela é um desviadona. e os outros são viados, né? Porque se essa é desviada, o resto é viado. Mas aí, cara, é essa que é a ideia da corveta, é você deixar ela muito rápida conforme ela consiga chegar nos caras antes de acertarem ela. É, 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 inclusive isso que eu fazia, né? Ela é boa de invasão, né? É invasão, é focar em invasão. Só que assim, as corvetas que eu fazia era focar em invasão e chamo de míssel, tá ligado? Sim, sim, era só isso. Só que assim, o, o, cara, eu acho que nesse patch, tanto a armadura quanto o escudo tá bem, tá bem pau a pau os dois, cara. Até porque agora eles introduziram um monte de tecnologia nova que tem a ver com artefato e tal. Tem uma, inclusive, que eu acho violenta, velho, que junta, é, junta escudo com armadura. Caralho! um bocado mais fraco que os dois, mas é bom, compensa, porque você consegue recuperar tanto o escudo quanto a armadura juntos. É muito bom, é muito bom. Eles falaram que o escudo pelo menos a manutenção é menor, se for, é um ponto. É menor, é menor, e custa menos a lois. Se eu não me engano, eu posso estar falando justamente o contrário, Marval. Especialistas na Vale, você tá vendo, né? É toda uma assessoria. Cara, eu acho os estelários do caralho, velho, pra mim, cara, eu acho que é o jogo que eu mais joguei da Paradoxa até agora. Maritalize é muito bom, né? É muito bom, Todo patch que os caras fazem é aquele negócio que o Void falou uma vez, cara, que os caras vão lá, lançam uma DLC, cheio de coisa maneira, mas tudo cagado, o jogo, zaralha tudo, aí vem os outros caras e corrigem tudo e mantém o negócio da DLC. Então agora você pegou justamente o momento em que saiu uma DLC fora e tá tudo corrigido. Então, ó, tá gostoso, tá gostoso. Coisa linda. Tá linda, tá cheiroso, velho, tá cheiroso. Eu espero muito assim que você entra numa guerra, cara, assim que você entrar numa guerra, não, não, que guerra, não. Não, pra você escutar os áudios, que você vai gostar, você vai gostar. E o Flanello, se eu tinha perguntado, ele tá de xenófobo. É, mano, eu tô xenófobo, xenófobo, militarista e materialista, mano, eu sou tecnocrata e mestre tesão, o Flanello. E não quer entrar em guerra, cara, não quer entrar em guerra. Não, não é que eu não quero, é agora que eu não quero. É, né? Eu tô fazendo minhas duas primeiras corvetas, caralho, vamos com calma. Ó, já que o pessoal já te deu um puta do spoiler, eu já vou te falar que como que você vai conseguir consertar da tua nave, tu não vai precisar de corvetas tão cedo, não. Não vai precisar de corvetas tão cedo? Não. Hum, será então que eu cansei? É, ó, vou fazer... É, vou deixar elas de boca então. Porque, tipo assim, a gente pode transformar em habitat também, né? Pode, pode também. Mas eu acho que eu vou fazer essa ideia aí mesmo, porque aí a gente já consegue engajar em batalha mais fácil. Já falo que os dois são OP pra cada um dos lados. O habitat vai ser focado como se fosse em tecnologia. Quer dizer, como se fosse em tecnologia. E é assim, é como se eu tivesse um mundo só focado em tecnologia. Se eu não me engano, dá mais 30% de produção de tecnologia por... Ah, doido, isso é muita coisa. É, cara, é bizarro, é bizarro. E você tá tendo uma situação de escassez de bens de consumo. É verdade. E olha os debuffs que te dá essa tua. Não, não quer nem ver, eu já vou comprar. Não, mas vai continuar dando debuff, você tá no meio da situação. É, vai passar um mês, não? Exploratinho BR. Ué, mas depois de um mês não passa, não? Não, ali no teu canto direito superior, tá ali, situações, enquanto você estiver tendo uma situação. isso é novo, mas não existe nenhuma situação. Ah, como assim, caralho? Paia. Eu falei pra você tomar cuidado, cara. É, agora eu vou ficar esperto. Eu falei pra você tomar cuidado. Ah, e falando no capeta, ele aparece, né? Tá, no meu, do seu chat, aí, ó. como é que é o negócio? Falando do habitat. Opa, aí, boy. É um gigabitat, tipo um segmento do mundo anel. Pô, pode crer. É um habitat especializado em pesquisa, é muito bom, cara, é muito bom. Cara, mas se for esse esquema especializado em pesquisa, talvez eu prefiro pegar ele, velho, falar a real. Pra que você não vai... Ih, não, é, esquece, bom. Anyway, você não vai ter uma nave forte no teu comando. Você vai ver como é que as coisas vão andando. E, ó, o filho da puta que deu um spoiler aqui... porque depende da nave também, né? Tudo é negocinho. claro, claro. Ó, eu já vou falar pro pessoal aqui, o filho da puta que deu um spoiler aqui, não sei se você me permite, cara, não sou nem mais seu mod aqui, porque vi, mexe, eu tomo um ban, mas já falando como se eu fosse mod, eu não sei porque eu tomo um ban, eu sou um cara tão legal, já tomando esses bans aí, já pagando como se fosse, como se fosse mod. Filha da puta que deu um spoiler aí, ó, tá, os mods, por gentileza, dê ele um quê? Um dia? De, de ban, pode ser? Exploradinho BR. Pô, um dia? Ele nem sabia, não, pode ser... dois. Dois dias? Dois dias, então. Pronto, acabou. É isso aí, então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu tô aqui assistindo o tempo inteiro, cara. Beleza. E aquele negócio, né, velho, eu posso não jogar como você, eu não posso não ser como você, mas eu gostaria. Porra, que é isso? Conselheiro ao polidouro, sim, ele fez, mano, ele fez um, um conselheiro que se chama o doutrinador, véi, você acredita, mano? Meu Deus, velho. Velocidade de pesquisa, cara, essa velocidade de inspeção é boa, mas eu vou pegar a pesquisa. Velocidade de pesquisa, always. Always. Exploradinho BR. Entendeu? Acharam uma anomalia, e não é nem essa sua cara feia aí, ó. Entendeu? Nossos linguistas estão ficando cada vez mais frustrados com a nossa fala e fornecer os material suficientes para ter progresso na decodificação do idioma usado pelo Meneis. Eita. Parece que esses anelinhos especiais estão fazendo o máximo para impedir que seus sinais sejam ouvidos pelos orelhas errados. Pelos orelhas errados. Beleza. Ó, já dá pra ver mais ou menos ali qual que é a cara do cidadão. É, vamos lá. Pá! Inclusive ficou pronto a minha segunda nave de instrução? Ficou. Peguei esse garotão aqui. Hum, aqui, ó. Aqui já tem uma base estelar dos caras, mano. Ou seja, esse ponto aqui já vai ser um ponto de conflito, mano. Eu já vou expandir pro lado de cá. E tenta já fazer uma ufificação ali, velho. Rejeito o moderno aqui. Acho que o Império cai, e se for menos mal, né? De início ele não deve dar dor de cabeça, não. Parecer mamífero. Pois é, parece mesmo. Hum... Cara, vou pegar a bruta de pesquisa. Não dá pra levar a sério, não dá, mano. Agora eu tô tentando acostumar, tá ligado? Tá foda. Produção de situação de pesquisa metade e 20%. Bases militares... Bases estelares, na verdade. Hum, tá, vou pegar esse aqui. Inclusive, eu já vou botar... Ah, não dá, velho. 40? Tá maluco. Ih, rapaz, aí lascou. Esse mural alienígena aí, mano, eu lembro desse evento, cara. Recuperamos artefatos de antiga civilização. Ah, eu lembro desse evento também, pô. Então é esse aqui que vai ser o esquema, né? É essa história aqui, eu já tô ligado, tá ligado? Dessa quest aqui. Já sei o final dela. Peguei algumas vezes. Da Assembleia Estelar, Vultão. E aí, rapaz, aí lascou. A gente ganhou aqui alguns artefatos. Deixa eu ver. Colocar mais superioridade. Mostraram de... Mostra de museus. Tá, eu ainda não liberei os outros interessantes pra mim, né, velho? Rejeito modernidade. Back to the walking. Pois mudou e mudou pra melhor o evento? Pô, então eu vou ler, mano. Pra mim era a mesma bosta. Conseguimos pegar o sinal de auto, claro, de conversa entre várias naves. Após esses... De nossos linguistas não estarem sabendo mais muita coisa com relação ao significado das palavras que estão sendo gravadas, eles estão otimistas que esse novo sinal vai ajudar a ter um progressinho significativo. Finalmente, né? Saiu do zero. Tá bom. Mano, esse sítio aqui, ó, lógico, velho. Tá tentando. Minerais de mineradores, minerais de base estelar, dano de exército. Mano, isso aqui pra mim vai ser interessante. Eu tô cheio de minerador na minha base. Completou a construção. Ei, grandes bosta. Inclusive, tem um negócio aqui. Remover os troços, pode levar a uma recuperação de dados e recursos tecnológicos. Mano, isso aqui é bom, velho. Isso aqui é bom pra caralho, na verdade. Tecologia, velho. Vou pegar esse daí. E... acho que eu vou construir mais um distrito industrial pra aumentar a produção de liga, porque eu vou ter que construir bastante base estelar, principalmente nesse lado de cá que eu já vi, ó. Mano, os caras estão construindo lá? O que que tá rolando aqui? Já fizeram já uma estação? Vamos deixar quieto. Deixa quieto. Já vou upar isso daqui, já, mano. Mentira, não vou upar agora, não. A gente tem que conhecer o cara ainda, né? Deixa quietinho, né? Oh, mas cadê o meu... Minha outra nave de construção, caralho. O que ela tá fazendo, mano? Caralho, agora que ela tá indo? Porra. Era pra ter feito um novo central pra mim é muito menos... Explorativo, velho. 10 troços de nave é bom pro caralho, então? Tá doido. Tá ligado. Imaginava ser um gigante que as luzes normalmente pequeno, na verdade, não é. Abaixo de uma cobertura enganadora de poeira grossa mexendo na atmosfera superior existe um planeta comum, um planeta infértil, mas um planeta mesmo assim. Provou ser bem vergonhoso para a comunidade astronômica da Terra. Que vergonha! Tá vendo? Terra plana pode ser verdade, mano. Império do Brasil. Exploradinho BR. Nice. Cara, as anômalas estão prestando e são bem simples, velho. Que sorte. Conforme vasculhamos a base de dados central da nave de guerra, os planos dos nossos antigos mais ficam claros. A maneira como eles nos abordaram com esclarecimento apenas nos tornaram melhores... Aliás, apenas para nos tornar melhores escravos. Os planos e protocolos bem elaborados, as mentiras calculadas, todo mundo claramente não foi a primeira tentativa deles. Nosso mundo claramente não foi a primeira tentativa deles. Mas o exemplo de sua principal estratégia é comercial. Hum... Então esses esclavizadores da nossa nação na verdade fizeram isso com mais pessoas, mais civilizações. Interessante. Tráfego misterioso de sinais levou ao planeta árido que é lá de diversos assentamentos alienígenas. Temos confiantes que esse mundo pertence a esse chamado... tá, que é uma civilização espacial muito parecida com a nossa. Tá, então pelo jeito esses caras aqui não são tão avançados e também não são nenhuma... nenhum império dorminte lá, né? Hum... Não dá o nome dos líderes? Você tá falando o quê? Do garotão aqui? Ó, eu sou um chorubelas grande líder, né? Pô, me respeito. O cara tem tech pra viagem de treinar mas precisa de mão de obra escrava e não robotizada. É, pois é, né? Talvez eles façam isso pelo roleplay, né? Só pode. Naba Líderes. Ah, você tá falando cientistas? O governador, esses caras? Trocar o nome deles? Tá, vamos lá. Colocar aqui, mano. O governador aqui, mano, Zé Droguinha, Poço da Juventude, eu vou chamar ele de Polidoro. Esse cara aqui... Vou chamar ele de deputado. Esse cara aqui... eu vou chamar ele de... Vou pegar os subs aqui, mano, no chat. O Kizar. Kizar de Zemes. esse daqui vai ser o Rafael Bressanini. Esse cientistas incompetentes. Se não podem fazer ou que foram contratados não merecem viver, devem ser expurgados. Assembleia tecnocrata, é isso, né, mano? concordo, cara. Obrigado pelos três. Ah, o Thomas deu a sugestão do Bronson. Teremos o Bronson. Teremos aqui agora... o Thiago Gangrel. O Thiago Gangrel. E o útil. O que vai ser o útil? O Rody Clayson. Pronto. Esse aqui são tudo cientistas, né, galera? Esse é tudo da parte da pesquisa. Olha pra você ver que bonito. Eu ainda não tenho general, né? Mas, na verdade, tudo eu posso pegar ali. Só vou pegar agora porque tem precisão. Mano, os caras ainda não fizeram a bodega da estação, porra. Vem pra cá, velho. O que você faz isso aqui? Belo nome. General Pixero faz o L. Pô, mas ele vai afundar a nós, mano. Aí fudeu, cara. Inclusive, qual que... Ah, esse aqui é a região que tem o Moral, né? Moral. Caralho, esse aqui é um mundo continental? Caralho, tem um mundo continental aqui. Ah, deixa eu fazer mais uns dos troços. Acharam uma anomalia. E não é nem essa sua cara feia aí, ó. Polidor. Tá plantando a minha cara, velho, que eu acho que eu vou te dar um... Completou a construção. Ei, grandes bosta. Ai, tem dois malucos aqui. Inclusive, a gente já pode colonizar esse negócio aqui, velho. Inclusive, é um mundo continental. Caralho, eu tô com três mundos continentais aqui, mano. Caralho. E o bom é que a Alpha Centauri... Ah, você vê que ele não é muito grande, não. Mas tá bom, tá valendo. Pra início, tá... Tá valendo aqui mesmo. Nome pro planeta! Tá reclamando? Lógico que não. Só fica esperto aí, mano. É minuto de ban aí. Se bem que o M chegou, mano. Pô, velho. Não, relaxa. Não vou te banir, não. Eu desconto nele aqui a vontade da Umbra. Terra plana? Lulende? Lulalende? Lulalende? Pedido mais feito. Flora predatória? Oficial científico de Zero... Zero de Zames... Fez uma descoberta preocupante em Matsonia 3. A megaflora do planeta não só é espalhada e gigantesca em proporção, mas também predatória. Várias espécies de plantas carnívoros descansam pacientemente em uma superfície, liberando atrações aromáticas no ar e aguardando a aproximação de presas. Gavinhas sensíveis nas terminações das folhas das plantas registram a aproximação dos animais, resultando na planta fechando rapidamente a idade de sua presa indefesa, que é lentamente corroída por ácidos digestivos. Qualquer colonizador futuro terá que ficar longe dessas plantas predatórias, já que elas parecem ser mais capazes de aprisionar um adulto solitário humano. Mais do que capazes... É, você tá mais... Vai lá, bô! Vai lá! Exploradinho BR! Vai lá, bô! Ó, se eu dominar essa região aqui, aqui e aqui, eu consigo fechar esse cara bem no canto aqui. Bora o babá! Bora o babá! Olha o nome do lugar, velho. O planeta estrela de Barnard IV é uma terra infertil e tóxica, mas nossas análises revelaram que nem sempre foi assim. O instituto da civilização parece ter destruído seu planeta natal através de uma dependência pesada de combustíveis e toxinas que alteraram o clima. É uma colina remota próxima a uma grande cidade. Encontramos uma única instalação ativa. Uma unidade de montagem de robôs isolados e cercadas de veículos militares. Tão deteriorada que quebram ao toque. A estação é alienígena misteriosa, mas poderia fornecer material de estudo. Hum... Hum... Esse aqui é o horário que eu tô totalmente escavado. Deixa eu ver o que rolou. Temos controle total dos sistemas da nave de guerra à deriva. Agora precisamos decidir o que fazer com ela. Dependendo das nossas necessidades, ela pode ser um ativo poderoso para a guerra ou pesquisa. Restalação da Capantania ou Habitat? Aí que tá o ponto, né? Ih, rapá. Aí lascou. Lascou, porque eu não sei mesmo, velho. Agora eu tô na dúvida, mano. Ó! Caralho! Pensei que era um bicho fofinho. O negócio é o capiroto invertido hostil. Morre, capeta! Caralho! Temos o primeiro inimigo, já. Conforme o conhecimento de homem aumenta, nossos inimigos vão ficando cada vez mais confusos. Aparentemente, eles tiveram que reavaliar as transições funcionais anteriores. Várias vezes após descobrir que os significados atribuídos às palavras eram, de fato, extremamente errados. Parece que a impressão geral do merecer até é bem diferente da nossa. Muito mais do que poderíamos ter imaginado. A gente ainda não conseguiu descobrir. cara de culo, não é, mano? Real. Completou a construção. Ei, grandes bostos. Eu não sei o que foi mais importante. Tá, eu já vou fazer as mineração aqui, mano. E se eu conseguir... Aqui, ó, aqui já tem um planeta, mano. É um planeta ártico, mas tá valendo. O humano vive ali bem também. Menaceta é sacanagem. Pô, não fala não, mano. Esses nomes aí os caras tiram do toba, velho. Cara, eu já vou melhorar essa estação porque a guerra vai vir, tá? Não vou esperar não, mano. Ali é fronteira agora. Nós vamos acabar com as doenças. Foi assim que os invasores nos convenceram, nos permitindo que eles construíssem clínicas de genes na Terra, o que radicou a maioria das nossas doenças mais graves no período de uma geração. Agora essas clínicas estão caindo aos pedaços e os vários anos de uso intenso estão fazendo com que as máquinas dentro delas parem completamente. Nós não sabemos como funciona a tecnologia dos invasores. Podemos usar a engenharia reversa nela? Ou devemos transformar esse presente tóxico em algo realmente nosso? Outros impérios podem ter instalações parecidas, mas pedir ajuda aos xenos só nos faria passar vergonha. Dá pra ver claramente, né? Como é que é o bagulho, mano? Os caras simplesmente tá tipo assim... Foda-se os outros, moleque.